Qual é o nome da mudança que Mossoró merece? O meu prefeito é o nome de atitude, do idoso a juventude a tomar a decisão É trabalho, é mudança, é diferente, tem credibilidade, é a melhor opção Mossoró é nele que eu boto fé, a lição prefeita é ele que o povo quer A cidade inteira todo mundo quer mudar, e a zona rural o povo vai acompanhar Qual é o nome da mudança que Mossoró merece? A lição prefeito é o 77 Qual é o nome da mudança que Mossoró merece? A lição prefeito é o 77 Qual é o nome da mudança que Mossoró merece? A lição prefeito é o 77 Qual é o nome da mudança que Mossoró merece? A lição prefeito é o 77 A lição prefeito é o 77 Qual é o nome da mudança que Mossoró merece? A lição prefeito é o 77 Qual é o nome da mudança que Mossoró merece? A lição prefeito é o 77 Qual é o nome da mudança que Mossoró merece? A lição prefeito é o 77 Qual é o nome da mudança que Mossoró merece? A lição prefeito é o 77 77 77 é o número dele E a lição é o nome da mudança que Mossoró merece? E a lição prefeito é o nome da mudança que Mossoró merece? Amém